Olha só, a nerd fazendo a nerd e a estrela, por sempre, na sempre. Olá, temos uma nova notícia urgente por aqui. Uma pessoa que está usando capa preta está assustando e prendendo as pessoas em local. Conseguimos identificar esses peitos nas câmeras, veja. Então, cada pessoa... Tá bom, amiga, depois eu te ligo. Beijos. E aí? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui com a vítima da capa preta e o arranho do que aconteceu. Eles me trancaram lá na biblioteca, eu fiquei lá e eu tô com muito medo, eu caí no chão. E você, Mary, o que você tem de dizer sobre isso? Eu tava conversando aqui com a minha amiga e aí as luzes começaram a buscar a capa preta e o tronco. E saíam correndo atrás de mim e a gente tem de ver aqui. Estamos aqui com a capa preta e o que ela... Por que você fez isso? Porque eu fui injustiçada. Por quê? Eu sofri bullying delas. Elas estavam fazendo bullying com você? É, são ridículas. Afirmam isso? Não, não afirmam nada quem é. Bom, então agora... E ela diz o que é isso. Só louco, maluco, maluco. Só louco, maluco. A justiça irá resolver isso. Então foi isso.